Então vamos lá, pessoal, e as informações não param de chegar, tá? Brasília realmente está bem agitada, está muito tumultuada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias declarações polêmicas, vários acontecimentos, né, aqui nos últimos minutos, nas últimas horas. Eu vou estar atualizando aqui todos vocês de forma bem rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, tem informação muito boa, tá? Tem informação boa para o presidente Bolsonaro, anunciada aqui a poucos instantes, eu tenho certeza que todos vocês que estão do outro lado me assistindo, vão gostar dessa notícia também, assim como o Bolsonaro, tenho certeza absoluta que ele gostou dessa informação, vocês também vão gostar dessa notícia aqui, divulgada a poucos instantes. Temos informações também sobre Alexandre de Moraes, comparecimento do Alexandre de Moraes junto à Polícia Federal, gente, tá? Notícia de última hora, eu vou estar trazendo aqui para todos vocês. E também tivemos uma declaração polêmica do presidente do STM com relação aí ao presidente Lula, tá? Então, o presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, trazendo aqui uma declaração polêmica vinculada à pessoa do presidente Lula, eu vou trazer aqui todos os destaques de todas essas informações de forma bem rápida para todos vocês. A partir de agora, bem rapidinho, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe, gente, tá? Porque são informações muito importantes. Então, se vocês compartilharem o vídeo, a gente, né, leva as informações para um público maior. Então, se você está aí do outro lado me sentindo, peço carinhosamente, compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Claro, ó, deixa o like, deixa o joinha, porque dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. E vamos lá, gente, tá? Como eu disse para vocês aqui, informação sem enrolação. De cara, já vamos trazer aqui essa primeira notícia boa para o presidente Bolsonaro. Olha só essa notícia aqui divulgada hoje, gente, tá? Vou trazer aqui essa matéria divulgada pelo portal de notícias G1, ó. Bom, Justiça Federal arquiva quatro pedidos de investigação contra Bolsonaro, tá? Segundo aqui a matéria, ó, Justiça Federal, Justiça Federal determinou o arquivamento de quatro pedidos de investigação de parlamentares contra Jair Bolsonaro por declarações e condutas do ex-presidente durante o mandato, tá? Em todos os casos, o juiz Frederico Botelho de Barros Vianas, da 15ª Vara Federal, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, que defendeu não haver indícios de crimes. As decisões são do dia 20 de julho. Os pedidos de investigação tinham sido inicialmente apresentados ao Supremo Tribunal Federal, quando Bolsonaro ainda era presidente. Após a saída do cargo, com a perda do foro privilegiado, tá? Os casos foram enviados para a corte da primeira instância na Justiça Federal. Em todos os procedimentos, o juiz lembrou o trecho do Código Processo Penal que prevê a possibilidade de reabertura dos pedidos, caso sejam provas novas. Então, aqui, ó, foram arquivados os seguintes procedimentos. A suposta omissão na extradição de Alan dos Santos. Esse aqui é um dos que foram arquivados, uma das ações que foram arquivadas. Outra aqui que foi arquivada, ó, ataques a Alexandre de Moraes em 2021. Essa aqui é uma outra ação que foi arquivada. Também temos outra aqui, ó, declaração sobre pesar um homem negro em arrobas. É uma outra ação que estava, né, foi impetrada contra o presidente Bolsonaro que acabam de ser arquivadas. Todas elas acabam de ser arquivadas, né, menos um problema para Jair Messias Bolsonaro. Notícia boa e eu tenho certeza que vocês também gostaram. Então, compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Agora aqui já para a segunda informação do vídeo, tá, gente? Notícia relacionada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segunda aqui, informação divulgada por Rodrigo Rangel do portal de notícias Metrópolis. Notícia pesquinha aqui para vocês, divulgada aqui há poucos instantes, ó. Bom, Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Segundo aqui a matéria, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presta depoimento na tarde desta segunda-feira, na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Ele está acompanhado da mulher, a advogada Viviane Barthes de Moraes, das filhas e do filho, que também estão sendo ouvidos. O depoimento é parte das investigações sobre o episódio em que Moraes e seus familiares foram hostilizados por três brasileiros no aeroporto de... em Roma, tá? O ministro diz que seu filho chegou a ser agredido. Os depoimentos estão sendo tomados pelo delegado encarregado do caso, tá? A partir de Brasília, por teleconferência. O superintendente em exercício da PF em São Paulo, o delegado Rodrigo Sarfugo, acompanha, tá? Então tá aqui, notícia que acaba de ser divulgada, né? Isso aqui. O próprio ministro tinha prerrogativa de escolher o local, tinha prerrogativa de escolher o horário, tinha prerrogativa de escolher o dia da semana. E ele decidiu prestar esclarecimentos à Polícia Federal nesse dia de hoje. Então tá aqui confirmado que ele compareceu à Polícia Federal para dar todos os esclarecimentos, né? Com relação às agressões que foram sofridas, né? Supostamente sofrida por ele em Roma, né? No aeroporto de Roma. Então tá aqui, notícia divulgada aqui de última hora para todos vocês. Lembrando mais uma vez que o povo brasileiro está aí aguardando a divulgação do vídeo, né? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é um funcionário público, é ministro do STF. Somos nós que pagamos o salário dele. Afinal de contas, quem foi agredido, quem agrediu primeiro, quem começou a confusão primeiro? Então tem muitas dúvidas, né? Com relação a essa questão que aconteceu em Roma. São contradições em cima de contradições, né? A família Mantovani dá uma versão, Alexandre de Moraes dá uma outra versão. Mas segundo a Interpol, que teve acesso às filmagens, eles garantem que sim. Quem sofreu agressão primeiro foi a família do ministro Alexandre de Moraes. Porém, o povo brasileiro quer aí ter acesso às imagens do que aconteceu naquele dia. Agora aqui, gente, para finalizar o vídeo para vocês, uma declaração polêmica, tá? Do presidente do STM, né? O Superior Tribunal Militar, tá? Notícia divulgada aqui, ó. Pelo Conexão Política, tá? E também pelo Pleno News. Eu vou trazer aqui... Eu vou trazer aqui a matéria e vocês tirem suas próprias conclusões. Olhem só. Presidente do Tribunal Militar, o que que ele disse? Lula nunca foi comunista. Uma declaração do próprio presidente do STM. Olhem só a informação aqui, ó. O presidente do Supremo Tribunal Militar, o STM, o ministro Joseli Parente Camelo, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi comunista. Isso aqui nas palavras do presidente do STM. Mas sim um líder sindical. Para ele, há atualmente, dentro das Forças Armadas, um preconceito competista como consequência do fantasma do comunismo. Eu me lembro que em 1978, quando criou-se o Partido dos Trabalhadores, o Lula era um líder sindical. Ele nunca foi comunista. Ou seja, será que de lá pra cá o Lula não mudou as suas atitudes? Será que, no meu entender aqui, esse presidente do Supremo Tribunal Militar, quer dizer que aquele mesmo Lula de anos e anos atrás é o mesmo deste de agora que nós estamos assistindo dirigir o nosso país? E olhem só, para ele, o posicionamento da esquerda brasileira na atualidade nada tem a ver com o comunismo, visto na União Soviética e outros regimes históricos repressivos. Essa animosidade é um preconceito que vem desde o período da bipolaridade. Passava-se uma ideia de que ser comunista era ser de esquerda. Naquela época, a gente tinha essa percepção. O que não é verdade. O que a esquerda pensa hoje, segundo aqui ele. Qual o objetivo da esquerda? Ela pensa nos mais pobres. Ela tem esse sentimento que a fome é a coisa mais reprovável. Acrescentou. Será que realmente Lula da Silva tem se preocupado muito com os pobres do nosso país, principalmente agora nessa gestão? E uma coisa eu confirmo para vocês com propriedade. Durante a campanha eleitoral, ele e o presidente Lula estavam naquela disputa acirrada para ganhar os votos dos beneficiários do Bolsa Família. O presidente Lula prometeu que as famílias continuariam recebendo os R$600. Pois bem, foi feito lá o decreto, foi aprovado no Congresso Nacional, projeto de lei. Mais alguma coisa eu posso garantir para vocês. Está pagando R$600, sim, mas foram excluídas milhões de famílias do Bolsa Família. Então ele está dizendo aqui que o presidente Lula se preocupa com as famílias mais pobres do país. E já temos várias matérias aí divulgadas dizendo que realmente ele está pagando os R$600, mas muitas famílias foram excluídas do programa Bolsa Família. E também milhões de famílias estão recebendo apenas a metade do valor devido a uma nova regra de proteção que ele anexou junto a essa medida provisória do Bolsa Família. E uma outra questão também que chama muita atenção. Ele diz aqui que Lula não é comunista, tá? Mas olhem só essa declaração feita por Luiz Inácio Lula da Silva bem recentemente. No mês passado, durante a abertura da 26ª encontro de fórum de São Paulo em Brasília, o próprio presidente da República disse que é motivo de orgulho ser chamado de comunista. Ou seja, o presidente do STM disse que ele não é comunista. Agora já o próprio presidente já externou dizendo que para ele é um motivo de orgulho ser chamado de comunista. E outro detalhe muito importante, né? O presidente Lula, gente, tá? Ele se relaciona com comunistas. Vocês sabem muito bem de quem que eu estou dizendo. As atitudes dele são vistas como atitudes de comunista. Vem agora esse pacote aí da democracia que na verdade está sendo interpretado como pacote da ditadura porque visa punir aquelas pessoas que pensam de maneira contrária ao PT e à esquerda. Então, para mim, isso é uma atitude comunista. Então, sim, cheira comunismo, tem amizade com os outros presidentes comunistas, tem atitudes de comunistas, mas não é comunista, segundo aqui o presidente do STM. Isso realmente me deixa muito confusa. Coloque aqui a opinião de vocês aqui embaixo no vídeo se vocês também concordam comigo. Porque se ele mesmo diz que é um orgulho, um motivo de orgulho ser chamado de comunista e o outro lá do STM diz que ele não é comunista, na verdade, em que a gente pode acreditar? No próprio Lula ou um outro presidente do STM que está tomando aqui as decisões, está verbalizando a opinião dele baseado no que Lula era lá na época, ele era metarúrgico lá, presidente sindicalista. Então, está aqui, né, gente, tá? Cada um interpreta da forma que quer. Então, está aqui a informação de última hora. Compartilhe esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Até o nosso próximo vídeo.